Olha aí amigos, olha aqui, olha como é que funciona o negócio, nossa senhora, olha como é que funciona o negócio, olha aí a vara corta, começando mais um vídeo para você aqui, pescaria com sardinha no quatro estações, vou segurar o telefone aqui, deixar com o Thiago aqui, mas vamos trabalhar o peixe para ver, segura aqui Thiago, cuidado com o dedo aí na câmera, olha aqui, para com defeito, pescaria com sardinha amigos, quatro estações é bom demais, hotel, fazenda, quatro estações, vara com defeito, pescaria com sardinha rapaz, vou mostrar para vocês aqui, com sardinha você pode pegar tanto peixe de couro quanto pirarucu, vamos ver o que é que vai sair primeiro aqui, eu deixo a vara ali no cantinho deitada, desço a isca até encostar na água, você pode usar com torpedinho também, conforme eu já ensinei lá no Instagram, ou você pode deixar a vara bem na beirada, deixa ela mais deitada, desce a linha até a sardinha encostar na água, aí você pode deixar tanto bem na superfície, ou descer um pouquinho, que foi o que eu fiz, e deixar na meia água, vamos ver o que vai ser aqui, vamos ver o que vai ser, qual será o primeiro peixe do dia, rapaz, está igual cabo de guerra, olha o tanto que a vara está envergada, você está doido, será o que que é, hein, começando a pescaria com a linha aqui, ó, ó, tomando linha, carretilha giant, e vara giant, equipamento da science, o kit giant aqui, ó, e o bicho é bruto, o bicho está tomando linha, será, será o que que é, está pesado, está pesado, hein, eu sei que tem uma pirarara monstro aqui nesse lago, já apresentamos ela para vocês há um tempo atrás lá no meu Instagram, tem pirarucu grande, e tem as pirararas também, né, tem as pirararas que a gente soltou com 25 centímetros, olha ali, rapaz, soltamos com 25 centímetros, já tem pirarara aí com 8 quilos, 7 quilos, em um ano, hein, ó, isso aqui está pesado, cara, já pensou se é a grandona, olha a tomada de linha, olha a tomada de linha, eu acho que eu não sei não, hein, pode ser um pirarucu também, eu acho que eu não sei não, vamos ver o que que é, o que que é o Luís que está falando, pessoal, chegando aqui já, ó, vou mostrar para vocês a técnica aí, ó, já é a pira que está crescendo, hein, brigando bonito, ó, quem diria, hein, muita história com essas pirararas aqui, pessoal, e pescaria na sardinha, ó, pensei que fosse até o pirarucu pela briga aqui, pelo estilo de briga que foi para o meio, mas está aí, ó, é o primeiro do dia também, a primeira pira, a primeira pirarara, a pirarara que está crescendo, ó, é o peixe arara aqui no Quatro Estações, ó, e já está bonita, tá, vou te falar uma coisa, está bonita, volta, volta aqui, minha filha, volta aqui, ó, olha, uma vara extra rápida, uma vara mais firme, olha o tanto que ela está envergando, o tanto de força que essa pirarara está fazendo, coisas diferenciadas, viu, isso demonstra muita vida no lago, né, um lago preparado, uma lagoa que está bem oxigenada, né, nós fizemos a manutenção aqui no ano passado, ó, e isso demonstra que deu certo, peixe crescendo, peixe comendo, a oxigenação está perfeita, e nós sofremos aqui, né, Tiago? Demais, dá conta. Você está doido, hein? Tiramos a ilha que tinha ali, tiramos tudo, ó, limpamos, trocamos a água, e agora você vê essa pirarara brigando desse jeito, é muito gratificante. É muito legal, rapaz, é show de bola. Vem cá, vem cá que eu quero mostrar ela para você, e nos mínimos detalhes. Ó, ela está virando lá dentro. Isca sardinha. Tempo fechado, tempo chuvoso. Muita gente tem medo, né, acha que não vai pegar nada. Está aí o exemplo. Está aí o exemplo. Peixe brigador, hein? Olha ela chegando aqui na beirada, vem, Tiago, mostra o pessoal aí, ó. Ela chegando aqui, ó, quer ver que ela vai subir? Olha aí, olha o tamanho dessa pirinha, pessoal. Solta lá em setembro de 2020, ó. Pequenininha. Olha como já está grande. E vai brigando, vai subir de novo. Olha o tamanho da cabeça. É peixe bom. É o primeiro do dia. Já começamos bem, né? Olha lá. E detalhe, olha lá, estou usando o anzol Super Catfish da Crao. Que é preparado para peixe de couro também. Onde é que ele pegou? Lá no canivete, ó. Isso está legal. Não deixando o peixe engolir o anzol. Vamos soltar aqui. Olha aí, pessoal. Aqui é o anzol Super Catfish 2 barra zero. Olha como é que sai fácil. Eu amassei a farpa. Eu coloquei um snap aqui só se eu precisasse de trocar de anzol, entendeu? E acaba que ele ajuda também a não deixar a linha ficar arranhando aqui para arrebentar. Anzol sem farpa. Olha que peixe bonito. Olha o tamanho do peixe, cara. Olha isso, ó. Nossa, já está ficando pesada, ó. Olha que pira linda. Pode pensar que um ano atrás estava tudo pequena. Olha aí, ó. Perfeita, né, cara? Perfeita. Peixaço, hein? Vai ficar grande essa, não vai? Imagina daqui dois anos o tamanho dessa, ó. Maravilhoso. Vamos tirar uma foto e devolver. Agora vamos devolver, né? Ó. Mais uma vez para você ver o tamanho do peixe aí, ó. Eu creio que essa aqui já está com uns oito, tá? Olha o tamanho da cabeça. Está bonita, ó. Linda demais, né? Vamos devolver para você pegar também, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Que rabo top, hein? Olha. Vamos pegar mais. Olha aí, ó. Como é que eu estou fazendo para escar a sardinha para pegar os peixes de culo, né? Peguei um pedaço, ó. Está vendo? É sardinha que você pode comprar em açougue, no mercado. Sardinha inteira. Eu pego um pedaço dela. Estou usando um anzol super catfish da Crao, ó. E aí eu passo um pedaço e deixo a ponta do anzol para fora. Para ferrar na boca dela. Tá? É assim que a gente está pegando. É assim que está dando certo. E vamos continuar a pescaria. Aí, pessoal. A segunda, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu pôr o telefone aqui. Para mostrar a vocês a situação que eu estou aqui agora, ó. Olha aí, ó. Para com defeito. Olha para você ver, ó. Tomando linha. Olha. Peixe bom engatado aqui, ó. No esqueminha da sardinha, rapaz. Ó. Não para de tomar linha, não. Pescaria aqui de pirarara é paciência, né? É deixar isso lá num cantinho. E esperar as coisas acontecerem. Eu aqui, pessoal, não gosto de usar chumbada, não, sabe? Coloco direto na linha, igual você viu no vídeo. É... Para mim, é melhor, na minha opinião. Evito de colocar muito peso. Às vezes a pirarara é na boca e anda um pouco. E depois que ela encaixa na boca, sabe? E acaba com a chumbada, se for chumbada pesada. Às vezes ela já encaixou e já vai correr e pode soltar. Então eu gosto de utilizar sem chumbo, sem nada. Vamos ver se ela vai aparecer. Ela está aí tomando linha de novo, ó. Está até bonita a foto assim, viu? A imagem aí, ó. Coqueira, vara envergada. Olha aí. E não para de tomar linha, não, ó. Vamos ver. Será que é uma pira maior, hein? O que vocês acham aí, ó? Fica a dica para vocês. Pescar peixe de couro, a sardinha também funciona, hein? Tanto para o pirarucu, quanto para os peixes de couro. Dessa vez os peixes de couro que estão gostando. Olha aí, pessoal. Vou mostrar para você, ó. Olha a bonita aí, ó. Ah, rapaz. Essa já é maiorzinha um pouquinho, hein? Olha que top de peixe. Pirarara, rapaz. Peixe bom, ó. É isso aí, ó. Aqui a gente vai finalizar esse vídeo para você, mostrando aqui uma isca para você pescar os peixes de couro, as pirararas, né? Saíram duas já. Mas semana que vem tem mais vídeo. Semana que vem eu vou mostrar mais algumas novidades para você, ó. Essa daqui está aqui, ó. Para soltar e despedir. Bora então que é o Luiz que está falando. No... Ó. No...